Através de uma denúncia, a Polícia Militar de Uberlândia foi possível chegar à prisão de Sebastião Henrique da Silva, de 30 anos de idade, em um posto de combustível situado na BR-050, saída de Uberlândia para a cidade de Uberaba. Inclusive, esse rapaz possui um mandado de prisão em seu desfavor. Fomos acionados aí, devido a essa denúncia, que tinha esse carro lá, que provavelmente no interior dele havia um cidadão que estaria com mandado de prisão. Chegamos, ao abordá-lo aí, ele tentou mentir o nome, mas a gente já está acostumado, viu um nervosismo. Aí fizemos uma entrevista, ele abriu o jogo, deu o documento verdadeiro para a gente, fizemos a consulta e realmente pesava em desfavor dele esse mandado. O fato desse mandado ocorrido em 2008, era um 5-7, um artigo, assalto a mão armada, e foi constatado aí, agora a gente vai entregar ele ao delegado lá para providências cabíveis. O caso aí, Nogueira, que chama a atenção de vocês, é que ele já estava ali nesse posto de combustíveis, lanchando, já sentido a cidade de Uberaba. A polícia militar desconfia que ele já estava fugindo? Ah, possível, né, que ele estaria indo aí para a cidade de Uberaba ou para outro local aí, às vezes, se esconder, né, visto que ele já sabia, assim, que esse mandado tinha se despedido, né. Aí, bem capaz mesmo. Olha, já aqui dentro da companhia, se encontra o Sebastião, a gente vai dar a oportunidade para ele poder se defender a respeito desse fato. Sebastião, me conta aqui a respeito desse mandado de prisão. Não tem nada a declarar, não. Ele ia ficar calado. Isso. Você sabia que ele já tinha se despedido? Não. Você estava em Uberaba? Não. Onde você estava indo? Não. Não.